Eu gostaria que vocês não se esquecessem nunca, que a gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem, o que a gente não pode, mesmo nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, é sonhar mais ou menos, é ser amigo um do outro mais ou menos, é namorar mais ou menos, é ter fé mais ou menos. E acreditar mais ou menos, senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Essa mensagem não é minha, é do Chico Xavier, mas foi escolhida a dedo para vocês. Tchau. 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 André aqui vai o desejo não sei se de uma espírita velha ou uma velha espírita um desejo que sai do fundo do meu coração rogando a Jesus neste instante como se fossem meus filhos que vocês vençam sejam espíritas vencedores na difícil tarefa da união conjugal é o que lhes desejo de todo, mas todo o meu coração é o que se faz é o que vai